Música 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 Eu vou ficar bem saqueada, e eu não alagarei o que quiser, que é a caia, porque... Eu vou ficar bem saqueada, e eu vou ficar bem saqueada. Eu vou ficar bem saqueada, eu vou ficar ficando bem saqueada, e eu vou ficar bem saqueada. Missão Dua Notícias Tchau, tchau, tchau